Programa maravilhoso Você viu o tanto que os dois tão elegantes, rapaz? Vou falar pra você, hein? Meu Deus, não sei o tanto Esse termo não fala português Não fala português esse termo assim, ó Não fala, não fala Vamos cantar aquela Mata a saudade aquela moto, nós gravamos juntos Só pedacinho Quando um grande amor se vai No peito fica a saudade Cria a raiz e não sai Machucando de verdade Manta a saudade judia Coração vira palhaço Sofre de arritmia Bate fora do compasso Sofre de arritmia Bate fora do compasso Quando um grande amor se acaba Machuca igual o espinho É velhão de mamangaba Putucando de mansinho O velhão da saudade Deixa qualquer um de cama Fere a gente sem piedade E o coração de quem ama Da senhora Marcelo Como é que é? Deixa de nós, menino